Hi friends! Bom, no vídeo de hoje eu vou trollar a Mel. Eu vou dizer que eu bebi, galera. Isso mesmo. Como vocês sabem, com a idade de 13 anos e não pode beber, porque eu tenho 13 anos de idade e ela também tem. Bora ver como é ver essa restação dela. Eu acho que ela vai ficar bem furiosa, porque das outras trollagens que eu fiz pra ela, ela ficou muito furiosa. Eu acho que dessa vez ela vai pegar pesado comigo. Não é brincadeira não. Pesado, vocês já sabem. Então, eu espero que dê certo. Então, já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. A nossa mãe tá sabendo de tudo da trollagem. Eu já combinei tudo com ela e tá tudo certo. E a Mel tá lá no quarto, né? Ela tá lá no quarto, a Mel, e tomara que vai dar certo. Eu peguei duas latinhas de... Eu peguei duas latinhas que eu encontrei lá fora no lixo, então. Peguei pra fazer trollagem. E eu vou pegar o refrigerante do Guaraná. Eu vou fingir que é cerveja. Eu vou fingir que eu tô bêbada. E bora ver como é ver essa restação dela. Então, vamos lá. Siga a gente no nosso Instagram, que é o Planeta das Gêmeas Oficial. Eu sempre coloco as várias fotos de novidades, confere lá. E no nosso canal de games, Planeta das Gêmeas Games. Eu sempre jogo a Mulgan, Salve Lossos, confere lá. Então, vamos lá. Eu vou colocar a câmera no mesmo lugar que... No mesmo lugar que eu fiz a trollagem, que eu pintei o cabelo. Vocês lembram que eu pintei o meu cabelo de rosa? Então, vou colocar na mesma coisa que eu fiz no mesmo lugar. Pra ela não perceber que eu tô gravando. Agora eu vou ficar aqui sentada no sofá. Mas... Mas eu vou perguntar pra mim. Não, pergunta pra ela. Nica? Nica? Nica, tá tudo bem? Nica? Nica, tá falando com você. Peraí. O que é isso aqui, hein? Caraca, minha irmã! Você tá doida! Você bebeu, é isso? Você bebeu? Você só tem 13 anos, Nicole! Você só tem 13 anos. Não pode tomar cerveja. Ai, esse é tão gostoso. Eu vou tomar mais. Não. Me dá isso aqui. 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 Você só tem 13 anos. Você não pode tomar cerveja. Nem eu. A gente tem 13 anos de idade. Você tem 13 anos de idade. Você tá doida, sabia? Tá rindo de quê? O que você tá rindo? Por que você tá rindo, hein? Por que você tá rindo? Porque eu sou palhaço, por acaso, não sei do quê. Você é louca, sabia? Se a nossa mãe souber disso, ela vai te colocar você de castigo. Se a nossa mãe souber disso, ela vai colocar você de castigo. Ela vai ficar friosa com você. Fuiu? Não sei nem o que dizer. Não sei nem como falar isso. Isso só pode ser trulagem, sabia? É trulagem, trulagem, tá bom? A nossa mãe vai colocar você de castigo imperterminado, tá bom? Porque você tomou cerveja. Tá rindo de quê? Mas é tão bom cerveja, meu. Tão bom o quê? Cerveja não é pra criança, nem pra adulto, nem pra adolescente, nem pra menor, nem pra maior e nem pros pequenos também. Sabia? Você passou dos limites. Cachaça! Onde já se viu isso? Hein? Cachaça, cachaça. Onde já se viu isso, hein? Hein, Nicole? Onde já se viu? Cachaça, cachaça. Nicole, presta atenção. Presta atenção. Vamos levar essa cachaça lá pro meio da rua, que a gente não vai ficar com ela, nem você não vai tomar ela. Vamos entregar essa cachaça lá pra rua, pra rua, tá bom? Você só tem 13 anos. Você não pode tomar isso. Você não tem noção. Não sei nem como que dizer isso. Olha só. A noção vai colocar você de castigo imperterminado. Porque você tomou cerveja. Você nunca bebeu. Você nunca bebeu. Você tá louca. Você tá doido. Você tá doido. Você tá brincando comigo. Você nunca bebeu. Desde quando a gente era pequeno, você nunca bebeu. Você sempre disse que cachaça não é bom pra criança. Faz mal, seu amor. Faz mal, sabia? Você nunca bebeu. Desde quando a gente era pequeno, você nunca bebeu. Você sempre disse que cachaça não é pra criança. Não é pra criança. Não é. Não é pra criança. Você nunca bebeu. Você disse que sempre essa cachaça faz mal. Você disse sempre que essa cachaça faz mal. Sempre que essa cachaça faz mal. Sabia disso. E agora com 13 anos, você bebeu com 13 anos. Já se ouviu isso? Você só tem 13 anos de idade. Você não pode beber. Você bebeu com 13 anos de idade. Como é que pode? 13 anos de idade e bebeu. Olha só. Eu não quero prestar atenção, não, sabia? Eu não quero prestar atenção. Você nunca me ama. Por que você tá me proibindo? Você tá me proibindo. Eu te amo. Aonde você já viu isso? Eu te amo, Nica. Eu te amo. Pra onde você já se viu isso? Eu faço de tudo pra você. Eu faço de tudo pra você, Nica. Quando você pede uma água azul, eu trago a sua água. Eu faço de tudo pra você, não é, Nica? Você passou de tudo pra você, Nica? Eu faço de tudo pra você, Nica. Ah, claro, né? Você tá filmando, é? Sim. Era refrigerante, não era cachaça. Ah, pensei que fosse cachaça. E aí, gostou desse petróleo? Essa Nica tá pegando pesado comigo. Ai, ai. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e tchau.